Eu acho que o carnaval é o momento em que as pessoas estão com a cabeça aberta para a diversidade na música, a qualidade como um todo e o eletrônico acaba trazendo essa dinâmica também de diversificação para o carnaval mas eu tenho que ser sincero que a minha vida inteira por ter pai de DJs e tal, o eletrônico a gente sempre era muito excluído era meio que o momento da contracultura, a gente ia fazer festuais alternativos mas hoje em dia, na posição que eu estou eu acredito que o meu som é mais acessível do que antigamente e eu faço várias leituras de músicas que estão bombando no momento e músicas clássicas do carnaval exatamente para trazer essa conectividade com esse momento então são sets que eu só vou fazer agora e depois eu não faço mais ali em pontual E qual que você acha que é a música desse carnaval? Ah, do da Santana, né? Desonete Perigo, sem dúvida mas vou te falar que tem mais duas que para mim está funcionando muito acho que foi crescendo durante que é a música da Anitta acho que é, chama Aide Papai Anitta e quem? Tem mais outra MC Dani MC Dani, muito legal bombou assim e uma outra também que é a Lovezinho Lovezinho, que eu acho que o Tainá é uma galera, né? o Kevin, não sei mas está bombando muito assim, eu sei porque eu estava passando, ouvindo a música e eu já peguei, fiz um remix peguei um remix de uma galera e já toquei e deu super certo então está bombando só essas três Temos aqui Beloni forte tem alguém feliz aí um, dois, um, dois feliz e aí